O Flamengo bate meta de premiações e prevê receitas de R$ 1 bilhão em 2021. Mesmo com as consequências da pandemia, sem receita de bilheteria e jogos em estádio, além da queda do sócio torcedor, a gestão do Mengo teve que apostar em outras ações para compensar o dinheiro que deixou de arrecadar. Desde o contrato de milhões com os novos patrocinadores Mercado Livre, firmado em abril, geram uma renda de R$ 30 milhões por 18 meses de contrato e com a Havan, cerca de R$ 8 milhões por 7 meses de vínculo. As vendas dos jogadores Gerson para o Olympique de Marseille e Rodrigo Muniz Palofurran contribuíram para essa marca extraordinária. Hoje, com a estrutura de uma empresa de entretenimento e com foco em fidelizar cada vez mais seus torcedores, o Flamengo vem pensando fora da caixa para alcançar um faturamento invejável. Uma plataforma de streaming e um banco digital fazem parte dessas ações. O clube, que já conta com a Flá TV, deve lançar, em outubro, a Flá TV+, uma série de TV por assinatura para quem quer saber ainda mais do Mengão. Vai ficar entre R$ 15 e R$ 20 e o sócio vai pagar a metade. O clube conseguiu aumentar seus contratos de camisa, que está plenamente fechado. Recentemente, fechou um contrato de venda de Funtoken, uma criptomoeda que garantirá mais R$ 16 milhões só neste ano. O Flamengo pode chegar a conquistar oito títulos em 2021. Vejamos os quais ele já conquistou, quais foram os valores arrecadados e quanto ainda ele pode receber. Bom, pela conquista do Campeonato Carioca, conseguiu uma premiação de R$ 2 milhões. Pela Taça Guanabara, conseguiu R$ 1,5 milhão. Pela Supercopa, R$ 5 milhões. Caso ele venha conquistar o Brasileirão 2021, atingirá a marca de R$ 33 milhões de premiação. Caso o Mengão venha conquistar novamente a Copa Libertadores, atingirá a marca de R$ 117 milhões em toda a campanha da Copa. Pela Copa do Brasil, caso o Mengão também conquiste mais um campeonato, chegará a soma de R$ 71 milhões arrecadados em toda a campanha da Copa do Brasil. E também teve venda de jogadores, que chegou a soma de R$ 270 milhões, principalmente pela venda de Gerson ao Olympique de Marseille e também de Rodrigo Muniz ao Fulham da Inglaterra. Teve também arrecadação pela TV, R$ 100 milhões. É isso aí mesmo, galera. Essa é a história do Mengão que vem estourando a boca do balão, longe daquele clube que tinha muitas dívidas e que até uma vez um jogador disse que ninguém voltaria a jogar no Mengão. Coisas mudaram, muita gestão e muita coisa foram feitas no Mengão para que essa marca, acima de R$ 1 bilhão, fosse atingido ao longo de 2021. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe também o seu comentário a respeito do vídeo ou alguma sugestão. Tamo junto, galera! Fiquem com Deus!